Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai de tutorial pessoal Vou mostrar pra vocês como faz para acelerar e desacelerar o jogo no emulador Desmume versão aqui minha 0911 64 bits, beleza? Então o emulador aí pra computador, beleza? Já estou com o emulador aberto que vou mostrar pra vocês Antes do efeito então, como está, aqui ele está normal, como vocês podem ver aí, vamos entrar aqui numa fase aqui pra vocês verem Então tá aí, aqui no começo ele está normal, em velocidade do jogo mesmo, tá? Agora a gente vai fazer a alteração pra vocês verem o efeito aí Beleza, deixa eu sair aqui e voltar pro mapa Pra gente poder fazer Beleza, então a primeira coisa que vocês vão fazer pessoal, vocês vão aqui em config Aí vocês vão lá em hotkey config Config, config, hotkey, config, beleza? Aí que vocês vão fazer É, vocês vão Aqui na opção Increase speed e decrease speed São essas duas opções aqui que a gente vai utilizar, tá? Vocês vão observar quais são os botões Que estão, os botões do teclado, né? Que estão configurados aqui, ó Por exemplo, aqui no meu caso Para aumentar a velocidade Ele está configurado no igual E para diminuir a velocidade Ele está configurado no menos Se vocês quiserem alterar Vocês podem até alterar clicando aqui, tá? Se você clicar aqui, por exemplo Clicar numa tecla qualquer aqui, ó Vamos supor Colocar o H aqui pra vocês verem Ele vai alterar, ó Só que no meu caso Eu vou deixar ele O lugar que estava mesmo No igual, tá? Beleza Feito isso Agora vocês já sabem Quais são as duas teclas Para aumentar e diminuir A gente vai dar um cancel, tá? Se vocês quiserem deixar As teclas padrões Vocês não precisam dar um ok E não precisam mexer em nada Só dar um cancel Agora se vocês quiserem alterar Vocês podem alterar por aqui E depois dar um ok Beleza? Então eu vou clicar em cancel Porque eu não quero alterar Vamos ver aqui agora Então vamos lá Vamos entrar no jogo agora Não, a gente pode fazer daqui mesmo Vamos clicar em menos, ó Repare que ele fica até na velocidade aqui 0.0625 Que vai ficar bastante lento Como vocês podem ver aí, ó Se eu entrar aqui, ó Apertei o botão já Mas ele demora um monte pra Tá ali, ó Agora que ele vai Olha só Vamos aumentar mais um pouquinho Clicando no igual Já tá 0.25 Então ele fica bastante lento, ó 0.50 Vou jogar no 0.50 Aqui pra vocês verem, ó Repare como ele fica bem lento, ó Ideal pra fases Assim que Imagino que fica melhor pra passar, né? Fases difíceis Você vai e deixa ele mais lento Pra você conseguir passar, né? Acho que é bem válido Essa configuração aí Eu posso diminuir mais aqui ainda Aí ele vai demorar mais, olha Aumentamos de novo No igual aumenta Agora a gente vai deixar rápido Pra vocês verem Então aqui tá no normal Vamos agora colocar no máximo Que seria 4 4 Então 4 vezes, ó Nossa, aqui é Nossa, aqui é complicado pra passar, hein Olha É difícil de acertar na Os gombos aqui, ó Pra voltar no normal, menos Na hora que tiver 1 Vocês já sabem que está no normal No 1, no normal, tá? No 2 ele tá o dobro da velocidade E no 4 ele tá 4 vezes a velocidade Beleza, então pessoal É isso aí Espero que tenham gostado aqui Do tutorial Se tiver alguma dúvida Escreva aí nos comentários A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do nego